Salve, salve rapaziada, beleza? Léo Framil mais uma vez é nóis E é isso aí galera, ó, como vocês podem ver aí nesse vídeo que tá passando Essa é uma ferramenta muito útil que tá segurando aí essa caixaria aí, ó Na construção civil essa ideia aí é top Então fica até o final do vídeo aí que eu vou tá mostrando ele pra vocês aí solto, fora da caixaria E vou tá dando uma dica super boa que vai ajudar você aí na construção, beleza? Ele tem ajudado muito nós aqui nessa construção que nós estamos fazendo aqui na Guiana Francesa E é isso aí galera, só lembrando também que aí ó, onde tá a seta, o nome disso aí é uma chafundagem Como se fosse uma dame aí no Brasil E outro dia eu vou tá fazendo vídeo sobre ela, beleza? Tamo junto Galera, ó, como vocês podem ver aqui Aqui está o... a gente fala de sargento, né? Tem o nome em francês também que a gente fala Só fazer a tradução aí E é isso aí ó, ele é de AP Como vocês podem ver ó A gente pega E põe ele aqui galera, ó E tem que entrar aqui É super prático de trabalhar, ó Tô com uma mão aqui ó E eu consegui Você escolhe aí a... aonde você vai prender Escolheu Aí bate aqui galera, ó Bate nessa parte aqui, ó Que aí ele vai travar aqui, ó Ele tem esse sistema aqui, ó Que é pra travar Aí depois que tiver travado não solta mais não Só se você bater ao contrário aqui, ó Aí você tem que bater ao contrário aqui Desse lado Aí ele folga Mas pra apertar você bate aqui, ó Como vocês viram aí na imagem Esse aí é o sargento Tava querendo fazer esse vídeo pra vocês E é isso aí, ó Não tem aí no Brasil Eu pelo menos nunca vi Se tiver alguém levou de fora Porque não tem fabricação no Brasil E seria bom, né? Se tivesse fabricação dessas peças aí no Brasil Porque isso aqui ajuda muito aqui na obra, galera Ajuda muito, muito mesmo Então Fica a dica aí de mais uma ferramenta aí E que você possa aí Ter mais esse conhecimento Se você conseguir fabricar, ó Tem como fabricar Quando eu voltar pro Brasil Eu vou tentar Fabricar lá, entendeu? Ainda que não seja nesse modelo Mas existe outras formas pra fabricar, entendeu? Então é isso aí, galera Isso aqui é muito útil Muito útil mesmo E muito prático Não tem aquele negócio De você ficar amarrando Com o arame As caixarias, entendeu? E é muito bom mesmo Então Essa é a dica de hoje aí no vídeo Beleza? Vai deixando no comentário aí Como você viu lá A chafundagem Eu vou fazer um vídeo especial pra você Porque pensem em outra ferramenta útil No serviço E super, hiper, mega leve, galera Muito top mesmo Então deixa no comentário aí Se você quer ver o vídeo da chafundagem Que eu vou estar fazendo pra você É isso aí Tamo junto Falou e fui